O presidente Jair Bolsonaro, o genocida, ele anda dando mau exemplo, continua dando mau exemplo, é o que ele sabe fazer. E lá em Minas Gerais ele influencia de forma maligna o governador Zema, que é o governador do Partido Novo. Eu já falei que eles são almas gêmeas, né? E a influência negativa do Bolsonaro piora as coisas ainda mais. Ele fica falando em armar, dar arma para as pessoas e isso nós já acusamos, quando ele fala em armamento ele incentiva milícias, é isso que o governo Bolsonaro está fazendo. Então ele tem incentivado milicianos, as milícias estão se formando, presidente, e eu trago aqui essa denúncia, hoje eu estive no Ministério Público lá em Minas Gerais, Ministério Público Estadual, para que eles abram um procedimento de investigação de formação de milícia no Norte de Minas. Para a Vossa Excelência ter uma ideia, latifundiários, grandes fazendeiros e empresas agrícolas estão contratando jagunços para fazer justiça com a própria mão. E também grandes empresários de setor imobiliário. Então qualquer ocupação que se possa ter em terras improdutivas e etc., sem que haja determinação judicial, as milícias se formam, estão pagando jagunços, estão pagando muitas vezes ex-policiais que estão na reserva, e nós denunciamos, colocamos inclusive nomes disso, e estão pagando empresas de segurança para retirar as pessoas, sem a polícia militar. Os próprios milicianos vão lá, retiram pessoas, ameaçam vários quilombos e quilombolas ameaçados, e hoje nós entregamos para o Ministério Público uma lista grande com o nome destes milicianos, destas milícias, e estamos pedindo investigação no Norte de Minas. Tem milícias sendo formadas lá. É essa denúncia que eu trouxe aqui hoje na Câmara. Infelizmente, tenho que trazer a denúncia, porque é necessário que o Ministério Público então abra um procedimento, e nós solicitamos ao Procurador-Geral, para ele abrir um procedimento de investigação da formação dessas milícias. Essa moda não pode pegar. As pessoas querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas é próprio do presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro incentiva armamento, incentiva milícia, e incentiva também ao desdizer da justiça, ao falar mal da justiça, ao dizer que a justiça não vale nada, como ele anda fazendo com o Supremo Tribunal Federal, ele desestimula também que se acate decisões judiciais. Então, ordens judiciais não são dadas, mas os milicianos fazem lá esse constrangimento às pessoas. Essa é a denúncia que eu trago aqui e é realmente muito séria. Muito obrigado.